Arrocha tudo! Quando você chegar Tudo vai ficar Bom pra você e ótimo pra mim Que vontade que eu tô Sente seu calor Me aquecer na cama Que o frio tá ruim Não demora Por favor Quero agora Seu amor Não demora Por favor Quero agora Seu amor Diga onde você tá Que eu vou logo te buscar Você tá querendo eu tô Não demore meu amor Sem você tá ruim demais Muita falta você faz Você tá querendo eu tô Não demore meu amor Quando você chegar Tudo vai ficar Tudo vai ficar Bom pra você e ótimo pra mim Que vontade que eu tô Se sente seu calor Me aquecer na cama Que o frio tá Que o frio tá ruim Diga onde você tá Que eu vou logo te buscar Você tá querendo eu tô Você tá querendo eu tô Não demore meu amor Não demore meu amor Se você tá querendo eu tô Não demore meu amor Não demore meu amor